Salve, salve, marumbada! Domingão, dia difícil de conseguir treinar, dá vontade de ficar com a família, fazer churrasco, fazer tudo, menos treinar. Mas tem um segredinho do Rodrigo aqui, ó. Psychoric Gold, esse é o cara que vai te tirar desses compromissos, pelo menos ou menos uma horinha ou uma hora e pouco de insanidade, de ficar louco pra treinar. Pelo menos uma horinha do seu domingo se dedicar a você e isso te ajuda. Tá bom, galerinha? O certo mesmo seria você usar a sua cabeça e ir lá e treinar e acabou. Mas, como o mercado de suplementos é muito gente boa, ele faz uns suplementinhos que deixa você um pouquinho mais de vontade desses dias. Uma cota é pegar uma dose cheia e mais uma carinha e, ó, A mágica vai acontecer, a mágica vai acontecer. Pra bruxaria acontecer tem que ser água gelada, geladaça, geladaça, geladaça. Pouca concentração. Pega uma colherinha e deixa a magia acontecer. Só que você já fica na estiga só de preparar. Ó quem eu vou ter que deixar de lado pra poder treinar. Ó lá. Mamãe, filhinha, que agora chegou a hora de levantar a peso. Tchau. É nóis, galerinha. Tamo junto. Já, já nóis vê como vai ficar. Nóis não. Nóis. Para de ser maloqueio.